Meu amor é semente Meu amor é semente Quer ser árvore e dar frutos Alimentar esperanças Escondidas em solos desertos Quer oxigenar O ar poluído Seu sombra refrescar Viajantes, amantes, cansados Quer inspirar, quer inspirar Poemas, histórias que só existem Nos livros dos sábios Histórias que só existem Nos sonhos dos meninos Meu amor é semente 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 Quer ser árvore e dar frutos Alimentar esperanças Escondidas em solos desertos Quer oxigenar O ar poluído Seu sombra refrescar Viajantes, amantes, amantes Amantes, amantes Quer inspirar poemas Histórias que só existem Nos livros dos sábios Histórias que só existem Nos sonhos dos meninos Histórias que só existem Histórias que só existem Nos sonhos dos sábios Meu amor é semente Meu amor é semente Meu amor é semente Meu amor é semente Humor é uma landedção Humor é semente Amém. Amém.